Não acredito que eu gravei metade do meu vídeo no celular Oi, desculpa, esse não gastei Caramba, 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 caramba Cadê o meu passaporte pernambucano? Cadê a minha comanda? E eu estou agora mesmo numa da minha Sai daqui, sua desgraça Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Olga e sou a Rosinha, que estuda português E eu estou agora mesmo numa minha aventura Acho que numa das minhas mais legais aventuras Aqui no Brasil Eu estou viajando pelo Nordeste E agora mesmo visitando um país, Pernambuco Visitando Pernambuco não poderia faltar, né O vídeo, uma rusa provando comida pernambucana Especialmente porque eu já ouvi falar Que eu preciso força, eu preciso tomar cuidado Eu preciso provar alguma coisa muito peculiar Muito específica, muito local Eu estou com fome Num restaurante onde tem comida por quilo Eu vou ter a possibilidade de provar várias coisas No mesmo tempo Problema é outra Eu não conheço os nomes, nem quais pratos exatamente são locais Então aqui tem uns funcionários focos Bora perguntar eles Só antes de começar essa aventura gastronômica nordestina Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho e caprichar no like Porque eu preciso força Apoio e força para mim para provar coisas novas Eu realmente preciso de uma guia Eu não sou brasileira Eu quero provar algo super local Super nordestino pernambucano Tipo, eu vou colocar no prato o que você vai falar O que você recomenda? Tá, o prato Esse daqui é o nosso baião de 2 molhado Aham, ele é diferente Pouco a pouco de cada coisa Baião de 2 molhado Eu vou lembrar o nome Aí só arroz da terra ao leite É o arroz vermelho com leite de cubinho, queijo e palho Meu Deus, eu quero pra vós Arroz com leite, ele só é algo novo Esse do Bradinha Isso Maravilhosa É coisa local também Isso, sim Feita de que? De foco de... De boi? Não, de boi Tá bom, boi pra vós Do Bradinha, né? Nossa, aqui tem os pedaços das coisas diferentes É uma delícia É maravilhoso, vale a pena Come tudo junto Sim Esses pedaços também É O que que é isso? É o bucho do porco e calabresa Então, bucho do porco e calabresa Não, vamos falar que é assim, eu estou pronta Não vamos falar assim Espero que isso combina um com o outro Tá bom Não dá pra faltar sarapatel pra receber, não Não, não E sarapatel tem que comer como alguma coisa específica ou... Ou de branco ou farinha Feito de que? Miúdos de gordo? Isso Fígado Ah, não Ah, graças ao... Foi coisa local turística, tem que provar, né? É verdade, todo tipo de carentra Que é a buchada Isso, é? A buchada ficou um pouco forte A buchada Parece os ovos de dragão É A buchada É Também é o mesmo do salto jovem Isso Não, essa por enquanto é a comida brasileira mais exótica que eu comi Já provei nos outros estados, mas... Antes nada foi parecido com os ovos de dragão É a primeira vez Tá, vamos colocar um pouco de... Farofa Farofa, né? Certo, certo Obrigada Então a dobradinha se espalhou já pra todo o meu prato Parece que quer ser primeira nessa história, né? Ouvi muito sobre dobradinha Eu não sei porquê, mas quando eu estava em São Paulo Eu percebi que quando os nordestinos queriam assustar os gringos Eles falaram Vai pra comer dobradinha Queria ver como você vai comer dobradinha Eu recebi essa informação como um desafio E eu me senti tipo Ah, dobradinha Infelizmente eu nunca encontrei Por isso não tinha essa possibilidade E agora Rúsa come dobradinha Ao vivo Feijão Pedaços de calabresa e pedaços da... Parte de alguma barriga, alguma coisa Vamos ir direto para pedaços da... Mh, mh 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 Mh, muito bom, na verdade Não dá pra entender nada Pra pavar mais um pedaço Do algão aparte do corpo Saúde Eu sou menina o local, oficial, меньше Porque isso, tipo, gostoso Tudo bom pra falar isso Não tem nenhum sabor superartificial Noi sempre eu gosto coisas zozocas Isso algo super novo Mas eu tava esperando já Alguns sabores Eliminígenas Que vai ser tudo meio estranho Mas, gente Tem um... Um pouco me lembra Consistência De língua de boi Exatamente esses pedaços De não sei o que Eles têm Algum toque de língua de boi Que eu gosto Porque eu camin Quando eu era criança Minha avó me deu Essa comida Dobradinha A gente vai ser os amigos Parece que A Wikipedia fala que Querei ver a sua cara Olha pra minha cara Você é o bichão mesmo, hein doido Vamos pra próximo Aqui a gente tem banhão de dois molhado Eu tava pensando Que prato da Bahia Mas Os funcionários aqui falaram que Não, não, não Feito nesse jeito É Es Comida pernambucana Então Vamos ver O que que tem Porque Tem cara Absolutamente Diferente Arroz branco Algum carne de sol Alguns pedaços De coisas verdes Não entendo Ao menos Não tem nada a ver Como aquele banhão de dois Que eu provei Esse feijão Muito diferente Pedaços de pimentão Hum Hum Esse é gostoso Eu não sei se É realmente Carne de sol Deixa eu ver Carne de vaca Com certeza Mas Nossa E Feio Ele é tipo Tão nutritivo Eu sinto que Mais três colheres Eu posso estar cheia Hum Tenho um pouco Toque de leite Ou algum toque De alguma coisa cremosa Pode ser Eles colocaram Creme de leite Tem muito Muito cremoso Muita Carbonara Mas é bom E diferente Se vocês não provaram Eu recomendo Gente Eu recomendo Bora Pra Sarapatel Eu quero algum Heavy Metal Nesse dia Por enquanto Tudo tão gostoso E leve Não sei E tem feijão 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 Eu já falei Pra vocês Que a gente Na rússia Quase não come Feijão Sabia não Aqui Vocês tem Tantas pradas Cada vez Feijão Tem diferente Sabor E tudo Mas também Porque na rússia Não existe Feijão Preto E acho Que é Alguns outros Tipos De feijão Também Que é Aqui Terra Traz Muita E lá Terra Não Traz Sarapatel É uma Designação Comum De diversas Eguais Preparadas Com Vísceras De porco Cabrito Ou Borrego 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 Eu estou curiosa Isso é verdadeira Experiência Turística A mocinha Falou Que tem que comer Com arroz Ou farofa No nordeste Farofa Eu acho que é importante Sarapatel Não entendo O que Como Tem cheiro De Hum Um pouco Encomun Sim Isso é um pouco Encomun Nossa Hum Ué Tem cheiro De fígado Mas depois De fígado Eu senti Alguma coisa Super 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 Macio Também Não entendi Direitinho Agora Alguma coisa Mais Nesse Vez Não é fígado Não é aquela Coisa Macio Alguma coisa Outra Pode ser Coração De porco Pode ser Algumas Coisas De dentro De porco Também Quem Você É Não Isso foi Não É fígado É tipo Carne Mas não É carne Acho Que Poderia Ser Coração De porco Pode ser Rins Essas Coisas Realmente Tem alguma Isso é fígado Isso vai Fígado Já tá Uma joga Inteira Você pega Algum pedaço De sapatel E tenta Adivinhar O que De pedaço É isso Agora Eu como Alguma coisa Tão macio Olha Vou pedir Me perdoar Mas eu vou Para o próximo Prato Tá bom Não Não quero mais A gente tem arroz Ao leite Eu tava pensando Que é sobremesa Eu já ouvi Tipo arroz Ao leite Nordestino Pernambucano Mas não parece Sobremesa E parece Que tem Algum peixe Ou algum frango Dentro Não peixe Não frango Não sei Que é isso Mais um pedaço De alguma coisa Do dentro De mais um Algum boi Essa coisa é exótica Interessante Para comer Porque Não parece Como nada Ele é realmente Arroz Integral Cozido ao leite Como alguma Carne Gente Por favor Explica nos comentários Que é isso Não parece carne Na minha cabeça Arroz Com leite É mais Como Sobremesa Tipo Canjica Alguma coisa Tipo Arroz Para Festa junina Com leite Condensado Alguma Assim Isso Finais Inesperados Tipo Arroz Leite E Carne Não sei Pode ser Precisa Colocar sal Ainda Penso Que Essa coisa Boa Mas tem Um pouco Cara De Sobremesa Né Vocês Não acham Desculpa Pode ser Alguém Gosta Muito Tenho Que Ter Algum Tempinho Para Acostumar Por enquanto Eu penso Que Vou Deixar Para Sobremesa Isso Round 2 E a gente Temos Muitas Coisas Assustador Mas Curiosidade Nota 10 Por isso Continuamos Primeiramente Eu percebi Muitas Coisas Várias Coisas Como Nome Shark Sim Eu estava pensando Que isso é carne De tubarão Pode ser Não sei Porque Aqui tem mar Tem tubarões As pessoas falaram Que tem muitos tubarões No Recife Na praia Boa viagem Porque não Tem as pessoas Que comem tubarões Mas depois descobri Que parece Não Não tem conexão Com tubarão Mesmo O nome Desse nome Nome De carne Carne Shark Vamos descobrir Que que é Mais um gatinho E ele é tipo Interessante Parecido um pouco Com carne De sol E eu estava pensando Que isso é tubarão Acho que Seria super bom Com pastel Aqueles pastéis Que em São Paulo Todo mundo come Para esse Maravilhoso Shark Eu escolhi Garnição Chamada Xerém Pode ser Estou pronunciando Errado Não sei Mas Isso é Xerém Shark Com Xerém Parece milho Mas não entendi Alguma Mingau Alguma coisa Da infância Você me lembra muito Algum grau Alguma coisa assim Acho que é muito bom Para saúde Porque é para comer É muito, muito leve E muito gostoso Aliás Absolutamente Sério Gostei Xerém Eu vou comer tudo Vou dar para Xerém Nota 10 Caramba Vai para o Nordeste Para comer Xerém Gente Comida Xerém Pernambucana É bom demais Da hora Hoje gostoso Vamos para as coisas exóticas Mas a gente aqui tem cabrito Só porque eu assisti a alta da campo de seda E eu sei quem que é cabra da peixe Eu acho que Não sei Só sei que foi assim Eu entendo que cabrito E tipo filhote da cabra Alguma coisa assim Eu nunca caminhei na minha vida Esse animal Vou provar a primeira vez agora Nossa, muito diferente a carne Dá para sentir que é carne vermelha Carne, carne Mas o sabor é outro O problema é Quando eu estava pegando isso Lá Perguntei Nos funcionários Qual exatamente carne é isso A menina fez assim Mostrando no imagem De um pequeno cabrito Na parede E ela falou Tadinho Por isso agora eu estou Comendo Esse cabrito Com um toque de Tristeza Pelo cabrito Ela me mostrou Uma imagem Do animal E falou Tadinho Eu sinto que eu faço Alguma coisa errada Mas gostosa Emotional Damn it Muito diferente sabor Mas ele é gostoso Ele é tipo Alguma coisa Incomun Mas Bem Tipo Legal Nossa Meu nariz está Tão forte hoje Você sabe Na Rússia A gente tem provérbio Se seu nariz Pede para coçar Muito, muito, muito Significa que Nessa noite Você vai Ou brigar Ou liberar Tem duas opções Não, briga em Pernambuco Esse é o nome que eu mereço Não E agora Um momento histórico O momento chegou Não dá para sair Dessa sistema mais Olha, não Puxado De bote Está aqui No meu frente Esse ovo de dragão Mágico No começo Eu realmente estava pensando Que é algum ovo Mas não Parece que Várias pedaços Do corpo por dentro De bode E alguma Castureira Brasileira Fechou Aqui tudo isso Olha Fechado E agora A gente vai abrir A portal Para os mundos Dos sabores Ele é macio A faca entra Normalmente É quase E dentro tem Um coração Machucado Nossa, eu vou chorar Pode chorar A mocinha me deu Também isso Isso Falou que isso São tripas E tem que Provar Também Se você é gringa Vai com bochada De bode Tripas Também já pode pegar Pode pegar tudo Foi o que eu fiz Com a minha vida Jesus Isso é Para que A gente viaja Para Descobrir outras culturas Quais partes Das culturas São muito importantes Comida Cadê o passaporte Pernambucano Tem retro gosto Forte Oh sim Ele é muito forte A mocinha falou Que o sabor Vai ser Fortíssimo Por isso Quando você vai abrir Coloca Limão Um pouco de limão Não tenho aqui Limão espremido Vamos provar Cuidado Para não fazer Uma sopa De bode Não sei se precisa Comer a casca Essa Tipo Eu só como O que dentro Tem Hum Com limão Que legal Hum Eu sou já Tal carajosa Isso não é coisa Comer De jeito nenhum Não é aquela coisa Que você come E fala Hum Legal Sim Dá para comer Mais um pouco Não Isso é muito exótico Muito representa O lugar Tem que dar um pouquinho De tempo Para Um gringo E ele vai gastar Eu acho Caramba 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 Eu acho Que eu estou indo Bem Só por uma razão Porque na minha família Foi super Comer Fígado Desde eu era criança Minha avó Minha mãe Eu Tipo Eu não gastei Claro Quando eu era criança Fígado Que nojo Mas agora Uma coisa Super clássica Buxada De bonde Algo muito único Não parece Com nada Nada Oficialmente Nada Trip 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 Tripus Trip Tripus Tripus Oi Desculpa Esse não gastei Essas tripas São salgadas E eles só Têm Uma Condição Peculiar Essas coisas Por dentro Da buxada Eu Me sinto Mais simples Comfortável Para comer Mosca Sai daqui Sua desgraça Hum 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 Esse não Não Fua Não Esse tem O sabor Estranho Até parece Alguma coisa Tipo Não sei Camida pernambucana Sem Cuscusc Que isso Né Minha gente Eu nunca Para ler Cuscuz Na minha vida Né Infelizmente Tivemos Os problemas Técnicas E parece Que eu Já estou Comendo Aqui Tanto Tempo Que a Batareia Da minha Câmera Morreu Como a gente Pode acabar Esse vídeo Né Como esse vídeo Pode existir Provando Camida Pernambucana Sem Aquela Camida Que você Vai Ouvir Desde Você vai Cruzar A fronteira De Pernambuco Do Nordeste Você entra E as pessoas Camessam Falar O que? Cus 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 Eu Perguntei Qual que é Mais clássico Falaram Que Charque E Queijo Prato Só Cus Cus Puro Por algum Acaso Não tem Mas Tudo Bem Se Eles Pernambucanas Pernambucanas Falam Que isso É Clássico E Tudo Certo Eu Não Tenho Rezão Não Acreditar Alguma Camida Super Ultra Gipper Parece Que Nordestina Porque Tantas Piadas E Memes Do Cus Cus Quanto Qualquer Outra Coisa Eu Nunca Ouvi Memes Do Cus Cus É Outra Coisa Né Cus 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 Meu Cus Cus Com É Vida Minha Aí A gente Vai Comer Cus Cus De Novo Já Tô Enjoada Poxa Você Sabia Que Cus Cus É Melhor Do Que Gente Oxi Bora Descobrir Que Que Animal É Esse Cus Cus Tem Sabor De Milho Hum Interessante Como Esse Queijo Coalho Muito Bom Esse Arroz Parece Algum Cereais Algum Mingau Né Tem Sabor De Milho Eu Não Sei Do Que Repito Vou Ler Com prazer Suas Explanações Explanações Explicações Nos comentários Mas Minha Suspense É Emílio Nossa Eles Trazeram Muita Vocês Estão Aqui Eu Sou Camendo Porque Eu Gastei Parece Faropa De Milho Não Para Finalizar Essa Viagem Gastronômica Maravilhosa Não Pode Faltar Bolo De Rolo Porque Quando Eu Perguntei Dicas Turísticas Em Recife Em Pernambuco As Pessoas Basicamente Falaram Sobre Bolo De Rolo Eu Já Ouvi Encontrei Nas Coisas Culturais Músicas E Cestas Agora Hora De Provar Pão Goiaba Ele É Super Massil E Fofinho Nossa Como eles Não estavam Cansados Para Criar Tantas Camadas Né Dá Tempo Para Fazer Isso Se Isso É Bolo De Rolo Como É Bolo De Rolo Eu Acho Que A Gente Tem Que Fazer Mais Bolo De Rolo Em São Paulo Eu Queria Aprender A Fazer Só Tenho Medo Que É Um Poco Cansativo Não Mas É Muito Leve Descrito Parte De Massa Fofinha Aqui Pernambucanos Por exemplo Aqui Tem Pudim Mas Você Acha Que É Pudim Pudim Não Pudim De Rapadura Eu Não Sabia Nem Que Existe Tem Sabor De Oco E Açúcar Queimado Nossa Isso É De Gostoso Espera Esse Pudim Melhor Do Que Pudim Normal Espera 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 Porque Eu sei que Os meus Amigos Brasileiros Vão assistir Esse Vídeo E Não Vão Acreditar Porque Eles Sabem Que Eu Não Sou Maior Fá Do Pudim No Mundo Geralmente Eu Como Super Poco Super Raro Desculpa Mas Eu Vou Acabar De Camer Pudim De Rapadura Pudim Normal Nunca Mais Pudim De Rapadura Pudim De Rapadura 2022 Por Favor Temos Quebra Queixo Que Eu Misturo Cabra Queixo Cabra Da Peixe Do Peixe Do Queixo Não Entendi Direitinho Ainda Que Que É Sabor Legal Muita Medo Para Meus Dentes Coco Reimado Coco Marrom Essa Primeira Vez Eu Como Na Minha Vida Eu Recomendo Com Doce Eu Escolhi Caju E Jaca Nunca Com Nunca Aficialmente Nunca Provei Jaca Fresca Mas Aqui Eu Percebi Que Em Recife Pernambuco Tem Tanto Caju Realmente Caju Na Todas As Esquinas Suco De Caju Coisas De Caju Libidos De Caju E Agora Hora De Jaca Jaca É É Que Nojo Jaca É Um Pouco Estranha Tem Um Forte Sabor Tem Alguma Coisa Inexplicável Não Não Sei Sucar 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 Doce Mas Sabor Não É Do Maior Estilo E Caju Gastoso Muito Diferente No final Tem Retrogosto De Mesmo Caju Que A Gente Sabe Como Capirinha De Caju Como Suco De Caju E Isso Amores Mesmo Com Problemas Técnicas Mas Se Fizerem Isso Eu Estou Cheia De Comidas Gostosos Apoio Como Likezinho Até Proximo Vídeo Ah E Se Faltou Alguma Coisa Dos Camidas Locais Fala Nos Comentários Porque Eu Ainda Estou Guijando Pela País Pernambuco Vou Estar Super Feliz Para Provar Alguma Coisa Mais Beijo No Coração Tchau Tchau Não Acredito Que Eu Gravei Metade Do Meu Vídeo No Celular